E como é que vocês, e aqui eu não estou falando especificamente do islã, pelo menos para mim, a religião, não é que a razão é totalmente dissociada da religião, mas é que a religião precisa de algumas convicções em algo, Deus, por exemplo, que a gente sabe que ele existe, a gente consegue sentir, algumas pessoas, a maioria das pessoas, eu diria, consegue sentir ali, mas não é algo que a gente consegue racionalmente provar, porque eu acho que o ser humano nem consegue entender o que é Deus. Então, como é que é esse lance de, que tipo de razão que você está falando? Porque assim, a religião, ela pressupõe que a gente acredite em coisas que a gente não consegue racionalizar. Sim. Então, onde é que a razão entra nisso que você está falando aí, de para se tornar um muçulmano, você precisa ir com a razão e tudo mais? É o conhecimento, eu conhecer de física, eu conhecer da lei da reciprocidade, eu saber que eu não vejo a minha alma, mas eu sei da existência dela, isso é razão. Mas a gente sabe da existência. Isso me leva à convicção. Você é inteligente? Você tem inteligência? Sim, você é inteligente, você é uma pessoa inteligente. Se eu disser que eu não acredito que você tenha inteligência até eu, até que você a materialize na minha mão aqui. todos sabemos que você é uma pessoa inteligente. Agora, eu preciso ver a inteligência? Eu preciso tocá-la para saber que ela existe? Não, eu não preciso tocá-la. Mas eu sei que existe. Então, a razão me leva à existência. Eu não preciso personificar Deus, eu não preciso ver Deus diante de mim, mas eu olho para dentro de mim e vejo essa sincronia. Que tem entre essas células que eu não preciso dar comando para elas. As pálpebras para elas mexerem, piscarem, as lágrimas saírem quando eu estou chorando. Eu não dou comando, eu não estou dando nenhuma ordem. Mas há uma sincronia que faz tudo isso trabalhar. Quando eu como, cada órgão, cada célula sabe da sua função. Isso tem um comando, tem um comando, tem um criador. A existência do relógio indica a existência do relogioeiro. Eu não preciso ver o relogioeiro. E eu não preciso saber o nome dele, eu não preciso saber o endereço dele. Eu não preciso saber nada dele. Eu só sei que ele existe por causa... Porque eu sei, eu vejo o fruto da existência dele, da criação. A mesma coisa... Então, o Alcorão. Hoje, nós temos descobertas... Lógico, é um muçulmano falando, né? Lógico que eu estou convicto. E de boa, se você discorda, muito bom. Eu não discordo. Não, 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 você. Mas qualquer pessoa. Às vezes fala, mas é um muçulmano falando. Lógico que ele vai falar bem da religião dele. Sim, é porque é nisso que eu acredito. Então, como é que nós vivemos em sociedade? Eu te respeito e você me respeita. Essa é uma obrigação nossa. O que é o nosso direito? Eu discordar de você e você discordar de mim. E está de boa, não há problema nenhum. E aqui existe o diálogo. Eu apresento o meu argumento e você apresenta o seu argumento. E dessa forma, eu gostei do seu argumento. Não, não gostei do seu argumento. É maravilha e continuou o respeito. E continuamos convivendo... É o básico da sociedade, né? O problema é que as pessoas esqueceram o básico. Infelizmente, muitas pessoas esqueceram o básico. Que é o respeito mútuo. Que é de onde vem a justiça. E, consequentemente, a paz. Então, a convicção, ela... Por isso que eu falei. Você não chega na convicção porque é bonito. Ninguém chega à convicção de que isso é certo porque é bonito. Porque é tadinho. Porque é legal. Não. Existe um caminho que eu percorri, que eu comparei, eu analisei, que é o conhecimento. Não é só o conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, a religião islâmica, ela não separa a ciência da fé. Da espiritualidade. As duas andam juntas. Então, quem separou foi o homem. Mas a fé e a ciência, elas são indivisíveis. Elas andam juntas. Principalmente na religião islâmica. Se você ver o Alcorão, o Alcorão fala sobre... Tem uma surata chamada Tarek. A Tarek. Começa assim. Deus jura pelo Tarek. Tarek. O que é Tarek? Tarek, na língua árabe, é a pessoa que bate a sua porta na calada da noite. Se chama Tarek. Deus está jurando pelo céu e pelo Tarek. Ele começa a surata assim. Pelo céu e pelo Tarek. Deus está jurando pelo céu e pela pessoa que bate as portas na calada da noite. Não tem nexo. É incoerente um ser humano com o céu. Hoje, a NASA descobre uma estrela chamada Pulsare. Que pegaram o som dela, que é igual a batida na porta. Nossa, que loucura. Agora tem nexo. Agora tem coerência. O céu e a estrela Pulsare. Ok. Há 1.400 anos atrás, quando o Alcorão foi revelado, ninguém sabia disso. E não tinham nem chegado à Lua. Nem sabiam nada sobre isso. Então, esse é um dos milagres que estão contidos no Alcorão. Também, o mar, a água, ela é citada 73 vezes, 73% no Alcorão. E a terra é citada o resto. Sério? É. Isso é muito interessante. Mais do que isso, Deus fala sobre algo que já custou, descobriu no Oriente Médio, que era o estreito do Iêmen, Aden, no Iêmen. Existe um estreito do Mar Vermelho. Você saindo do Mar Vermelho e chegando no Oceano Índico, ali tem o estreito. Nesse estreito, existe uma faixa de água e tem uma espécie, espécie de seres vivos ali que não vivem, nem aqui não estão presentes, nem no Mar Vermelho e nem no Oceano Índico. Só estão ali. E é um filete de água. Não é uma água nem daqui, não é água nem daqui. É uma faixa. E aí ele falou, descobri. Olha, isso aqui ninguém descobriu. E aí tinha um argelino cientista junto, que fazia parte da equipe dele e falou, olha, tem isso aqui no Alcorão. Nossa. Você podia ter visto aqui antes e ido lá procurar, já ia na boca. Mas ele também não sabia isso. Fez ciência. Quando foi descoberto, ele falou, puxa, isso está sendo citado aqui. Então, muitas coisas que a gente lê muitas vezes são milagres científicos. O que eu estou falando é, o Alcorão, para nós, é uma prova científica da existência de Deus. Porque são coisas que não se sabiam antes e hoje se sabem. Obrigado. Obrigado.